38 anos 39 anos As águas agitavam quando o anjo descia O coxo rastejava em meio àquela correria Pois ninguém ajudava, a mão não estendia E a cada dia que passava mais em sua cama ele sofria Mas Jesus chegou e a ele perguntou Tu queres ficar são, porém o coxo lhe falou Senhor, eu não tenho ninguém que queira me lançar Nas águas desse tanque para eu me curar Mas antes disso o outro desce em meu lugar E Jesus olha pra ele e diz Levanta, toma tua cama e começada E na mesma hora pôs-se a caminhar Pois quando Jesus chega tem milagre no lugar Tem paralítico andando Tem mundo falando Tem surdo ouvindo Cego enxergando Enfermos são curados Cativos libertados O morto ressuscita Pois dele vem a vida Tem salvação de almas Cura pra tua casa Tem avivamento Tem vida restaurada Cumprimento de promessas Tem portas abertas Oásis no deserto Tem vítoria na guerra Pois quando Jesus chega É pra mudar o quadro Levanta o caído Da força alcançado Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de força Renovado Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrear tem força Tem força Jesus dá força Recebe força Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrear tem força Tem força Recebe força Tem paralítico andando Tem mundo falando Tem surdo ouvindo Cego enxergando Enfermos são curados Cativos libertados O morto ressuscita Pois dele vem a vida Tem salvação de almas Cura pra tua casa Tem avivamento Tem vida restaurada Cumprimento de promessas Tem portas abertas Oasis no deserto Tem vítoria na guerra Pois quando Jesus chega É pra mudar o quadro Levanta o caído Dá força ao cansado Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de força Renovando Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrear tem força Tem força Jesus dá força Recebe força Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Tem força Pra guerrear tem força Tem força Tem força Recebe força Ele dá 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 força